Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir o like Se vocês aí embaixo, vocês querem um vídeo Um episódio especial de Boruto De meia hora Então se esse vídeo quiser pegar 15 mil likes Até o próximo vídeo de Boruto Eu vou fazer um vídeo especial de meia hora Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei Lembrando ainda que uma hora temos vídeo de Pokémon XYZ Então velho, esteja aqui no canal Que hoje o episódio está fera, hein Fera mesmo Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito Tamo junto galera, valeu Falou e tchau Ai Tio Sassi, por que você me trouxe aqui nesse lugar? Esse aqui Foi um lugar muito importante pra mim Mas aqui não é aquele Vale do Fim? Esse mesmo, esse lugar aqui foi muito importante Foi a batalha Entre eu e o seu pai Mas por que é muito importante Pra você esse lugar? Pois foi um lugar Onde eu mudei o meu pensamento Então foi aqui que você e meu pai lutaram? Meu Deus, que legal Tio Sassi Ah, então você está trazendo aqui Porque você está preocupado com meu pai? Não, não Você está preocupado com meu pai Tio Sassi? Não, nunca Eu ficaria preocupado com o... Não, 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 não É isso não Tem certeza? Bom, é Tenho Tem certeza que você não está nem um pouquinho preocupado com meu pai? Naruto é meu único amigo Só isso Não tem a ver com isso Então eu ponho esse Tio Sassi aqui pra ficar mais calmo Você está mal preocupado também, né Tio Sassi? Não, para Boruto, para Ai, tá bom Tá bom, parei Por que você me trouxe aqui em tempo pra gente treinar? Sim, a gente vai treinar aqui Eu quero acabar aquele clã do Tio Sassi Ai, eu vou pegar aqueles caras e vou esmagar eles Ai, eu vou... Tá bom Boruto O que foi? Vamos fazer o seguinte Dessa vez você quer aprender muito o Shidori, né? Eu quero, eu quero Até a Charara já consegue fazer o Shidori e eu não consigo, Tio Sassi Então eu vou fazer o seguinte Você... Você vai ter que treinar o Shidori em cima da água Ai, tá bom Em cima da água Vamos lá, Boruto Vamos ver Tá bom Mas o que eu tenho que fazer, Tio Sassi? Vai lá, de novo Concentra teu chakra Nas palmas das mãos Tá bom Isso Ai, não vai, Tio Sassi Não vai, é difícil isso Ai, tu tá ficando nervoso É por isso que tu não consegue Não é porque eu tô nervoso É porque eu nunca consigo fazer nada, Tio Sassi O meu pai sempre tenta me salvar E eu nunca consigo salvar ele Calma De novo, Boruto? Calma, eu tô fazendo isso pelo meu pai Não vai, Tio Sassi Ai Meu Deus, eu não consigo fazer esse negócio Meu Deus Tio Sassi Ó Você faz tão rápido isso, Tio Sassi Pra mim é normal já Quem ensinou o Shidori, Tio Sassi? Quem me ensinou o Shidori? É Foi o meu mestre Kakashi Ai, eu tenho que aprender Como que eu não consigo aprender isso? Tá Então vamos fazer o seguinte Fica em cima da água de novo Tá, vou ficar Ai, meu Deus do céu Você consegue fazer o Jutsu do Bola de Fogo Em cima da água? Em cima da água? Isso Consigo Ai, meu Deus Eu acertei Meu Deus Nossa Peraí, vou achicar rapidão Se não tá queimando a estátua dele Peraí Ai, meu Deus Eu acho que não, Tio Sassi Meu Deus Eu acertei a estátua do primeiro Hokage Meu Deus Ah, tá tudo bem Ainda bem Eu vou fazer esse elemento Até a Shara que tem menos treinamento que eu consegue Eu nunca consigo salvar ninguém Nunca consigo salvar ninguém Entenda Boruto, Boruto, Boruto Que isso? Tá brabo de novo? Eu tô, Tio Sassi O meu pai sempre se arrisca o cara de mim Ele consegue e acaba se machucando por causa de mim Para de ficar Ai, que raiva Nossa, Boruto Tô ficando irritado com tudo isso Nunca consigo fazer esses dois Não tenho um Jutsu bom pra derrotar esse clã Esse clã só fica ferrando com a minha vida Com a minha família Ah, eu tô ficando muito irritado Eu preciso derrotar eles logo, Tio Sassi O que eu faço, Tio Sassi? Você tem que ter calma Não tem Não dá pra ter mais calma, Tio Sassi Não dá pra ter mais calma Eu tenho que derrotar eles logo Eu tenho que acabar com eles logo de uma vez Ai, eu tô ficando muito irritado com esses caras Meu Deus do céu Eu não consigo salvar ninguém Que raiva desse negócio, meu Deus do céu Boruto Para com isso Por que, Tio Sassi? Você não tá vendo o que você acabou de fazer? O que eu fiz? Você não tá sentindo o chakra de você? O meu olho Boruto O que foi? Você tá voltando a ser Aquele ser maligno de novo Não, Tio Sassi Eu não tô Eu tô com raiva Então Tá sim O meu olho, Tio Sassi Ele tá diferente Eu tô sentindo Sim Você ativou o T-Saga Com a sua raiva Então Eu só consigo ativar o meu T-Saga Quando eu tô com raiva? Não é só isso Você tem que aprender a controlar ele Sem ter raiva Ai, tá Mas será que ele vai ficar pra sempre Ou só um pouco? É só Enquanto você tá com raiva Ai, ai Tá Deixa eu tentar fazer esse Shidori agora Com o T-Saga Vai Será que eu consegui, Tio Sassi? Eu preciso salvar o meu pai Eu preciso salvar o meu pai, Tio Sassi Mais que qualquer coisa Eu preciso salvar ele Eu tô Boruto, tu tá perdendo a cabeça de novo? Não tô perdendo a cabeça de novo Eu tô com raiva Eu tô com raiva desse clã Eu quero acabar com ele de uma vez Olha pras estátuas Vem cá Fica aqui na frente de mim Olha pras estátuas lá Olha pras estátuas lá Tô olhando Vê se tu consegue fazer o Shidori Vai Vai, concentra Eu tenho que colocar O T-Saga na minha mão, né? Não precisa Vai, tenta Vai, Tio Sassi Coloca o chakra na minha mão Vai Vai Meu Deus Eu consegui, Tio Sassi Eu consegui Você conseguiu Você conseguiu Como que eu consegui fazer isso? Como que eu consegui? Eu já sei porquê Meu Eu consegui, Tio Sassi O seu T-Saga tem todos os elementos Contidos nele Então eu só vou conseguir fazer O Shidori Não, mas ele ajuda Ele ajuda Tipo Seu chakra normal Ele só consegue Controlar bem Esses elementos Que você Tipo Joga Tipo A água O vento Essas coisas O fogo Mas agora O raio Não é muito bom Do seu chakra, entendeu? Mas com o meu T-Saga Quando ele tá ativado Eu consigo Sim Mas eu só consigo Ter o T-Saga Quando eu tô com raiva Tio Sassi Não, 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 não Então Se eu ficar sempre com raiva Eu sempre vou ter O meu T-Saga ativado Para, Boruto O que foi? Você não pode Descontrolar de novo A gente passou tanto tempo Tirando tua raiva E tu quer agora Voltar com a sua raiva? Tá bom, então Eu não vou ter mais raiva Tô calmo agora Tá, T-Saga Deixa eu ver Se o T-Saga é muito forte mesmo Tira uma luta comigo Tio Saga Vamos lutar um pouquinho Tu quer mesmo Tirar a luta comigo? É, mas não vale Esses negócios aí não De suçando Tio Saga Não, não vale não Esses negócios aí Essa defesa é perfeita Não vale não Tá bom, então Ai meu Deus Onde é que você quer lutar? Aqui mesmo Tá bom, então Vamos lá, então, Boruto Tô meio que com medo De fazer isso com o T-Saga Ai meu Deus do céu Vai, então Boruto, você vai usar o Shidori? Tá, não vou utilizar, então Isso Eu tenho que aperfeiçoar Mas ele pode usar ele Numa luta, né, T-Saga? Uhum Muito bem, então Pode vir Venha Ai, você é muito rápido Tio Sasuke Calma aqui Calma que eu Ai Tio Sasuke Você é muito rápido Meu Deus Esses olhos são Conseguem ver tudo Mas eu vou conseguir Dominar o meu olho Completamente Calma Calma Ai, você tá dando risada De mim, né Tio Sasuke Você tá dando risada De mim, né Vem aqui Tio Sasuke Por que você fica fugindo Vem Calma, eu vou aí Opa Ai, você tá me enchendo o saco Tio Sasuke Tio Sasuke Você tá me enchendo o saco Ai, meu Deus Por que você não vem até mim Opa Por que você não vem até mim Ai, você tá me irritando Tio Sasuke Você tá me irritando Só tô juntando meu chacar aqui Relaxa, Tio Sasuke Com onde eu tacar Você vai ver Eu também tô juntando Meu chakra Ai, você tá juntando, né Você tá juntando Você não acha Que eu não sei Que você tá atrás Dessa pedra aí, não, né Ai, Tio Sasuke Será que eu estou Dessa pedra mesmo? Será que eu estou? Eu acho que sim Mas peraí, Tio Sasuke Você vai ver Você vai ver Opa Opa O G é o substituição Tá vendo, Tio Sasuke Tô ficando mais forte Você tá vendo isso Você tá vendo isso Vem aqui, Tio Sasuke Ai, você é muito Ah, cadê você, Tio Sasuke Ah, eu vou entrar aqui Agora você me irritou Tio Sasuke Agora você me irritou Vem, vem Vem Ai, você tá muito forte, Boruto Parabéns Ai, você tá me irritando Tio Sasuke Olha só, ó Opa Ai, você pula muito alto Tio Sasuke Meu Deus do céu Se você treinar mais Você consegue pular alto Que nem eu também O Naruto também consegue Pular desse jeito Ai, eu sei que ele consegue Meu pai Olha lá, Tio Sasuke Olha lá Você tem muito potencial, Boruto Só que O que falta? O que falta? Você pode até É, você tem que treinar mais Só que você pode superar Até a nós Se você treinar Nós? Você fala Você e meu pai? Uhum Mas, sério? Uhum Boruto O que foi? Por isso que todo mundo Vê o potencial em você Porque você é uma pessoa Muito boa E você consegue Superar cada um Que você quer É só você treinar Por que você fala isso, Tio Sasuke? Porque eu vejo em você Ai, meu Deus do céu Sério? Uhum Ai, eu não vejo Tanta potencial em mim Assim não, Tio Sasuke Boruto Se um dia Aquele cara derrotar Eu Ou Seu pai Você vai ser o único E vai poder proteger A gente Você fala Aquele cara Que quer acabar Com o mundo ninja? Sim Vocês Acham que eu Vou derrotar ele? Sim, você Por isso que a gente Tá te protegendo Te ajudando E te dando Tantas dicas Vocês vêem Tanto potencial em mim Assim, você e meu pai? Sim Meu Deus Eu não posso Decepcionar vocês Eu tenho que conseguir Derrotar aquele clã E aquele cara também Tantas dicas Eu quero treinar mais Mais, 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 mais Beleza Tantas dicas Tantas dicas